Rápida, voraz e insaciável. Essas são as principais características da Serra Salmos maculatus, a palometa ou piranha vermelha. A rotina de revisar o material de pesca diariamente e trazer exemplares suficientes para comercialização se tornou um pesadelo. A infestação dessa espécie chegou com força no município em 2021 e já assombra pescadores de Rio Pardo, Vale Verde e General Câmara. Hoje, os prejuízos passam de 80% para esses trabalhadores. O pescador Hélio Barbosa, morador da Rua Moron, nunca presenciou uma situação semelhante em anos. Ele garante que está praticamente impossível pescar com redes e espinhéis, tralhas essenciais para a captura em larga escala. Então, olha o que é que ela deixa dos peixes. A gente bota o espinhel, que é o material que a gente usa para pescar, a gente bota para ali e elas comem o peixe. Bota mais para cima e elas comem o peixe. Bota aqui com o peixe da noite e elas comem também. É o que sobra é aquilo ali. Aquilo ali que sobra. Essa noite foi quatro, tem noite que é vinte. O pessoal pega a delinha e nós pescamos a vida inteira aqui, não se é pegado uma. Hoje, por acaso, caiu. A colônia dos pescadores, representação legal da classe, também está ciente dessa invasão biológica. Sem uma estratégia precisa para combater essa proliferação, a saída da categoria foi recorrer aos meios governamentais. Já estamos com vários projetos encaminhados, solicitados ao governo, ao prefeito, ao Oscar, ao Alex, já estão de posse do material. A gente vem fazendo várias investidas. O que vai acontecer é o seguinte, nós vamos ter que fazer algum meio, através dos órgãos governamentais, que é o qual a gente já está trabalhando em cima, é para que o pescador comece a ter cuidado, ter mais cuidado com o que ele está pescando. A situação se agravou tanto que a discussão saiu das margens do rio e foi parar dentro da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira. A Comissão de Agricultura, juntamente com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, IBAMA, universidades e pescadores, discutiram algumas medidas que possam contribuir para o regresso da espécie e a manutenção da atividade pesqueira. Vamos ter bastante dificuldades, vai precisar de estudos, a participação das universidades vai ser muito importante e a Secretaria do Meio Ambiente e também do IBAMA. E ficou, ao final, ficou definido um grupo de trabalho tendo à frente, sendo dirigido pela Secretaria do Meio Ambiente, o compromisso que assumiu ontem conosco o secretário Luiz Henrique Viana, e esse grupo de trabalho vai, inclusive, precisar de recursos para pesquisa, porque nós temos um problema. Não é apenas jogar o dourado para dentro do rio e solucionar. Isso vai depender agora desses estudos técnicos, inclusive a colocação também de novas espécies nos rios e também trancar nos locais de invasão que têm vindo, essas palometras estão vindo da região do Rio Uruguai. Isso não será uma solução momentânea. É uma coisa que vai depender de estudos, as universidades estão junto, IBAMA e meio ambiente, e com certeza vai custar um bom tempo até a gente fazer a recuperação dos rios aqui no Rio Grande do Sul na questão das palometras. Ninguém sabe como as palometras infestaram os rios e lagos do estado. Pesquisadores especulam que os peixes chegaram por tubulações usadas para irrigar lavouras próximas aos rios Vacacaí e Bicuí, onde se encontram as bacias do Uruguai e do Jacuí. Aos poucos, as piranhas foram se reproduzindo e aumentando a população nesses ambientes. Biólogos acreditam que uma palometa fêmea pode desovar 5 mil ovas. Até o momento, o IBAMA não tem uma medida específica para acabar com a linhagem. Em qualquer medida que vai se tomar, a gente precisa saber qual é a extensão do cenário. E também a gente precisa descobrir, ficar claro para toda a sociedade, de que forma esses animais passaram, para a gente poder evitar que, eventualmente, outras espécies venham a passar. Porque a palometa não é a primeira espécie que passa, mas é a primeira que chamou a atenção pelas características do animal. Conhecida como a recicladora dos rios, a palometa já é conhecida no estado. Em Rosário do Sul, houve relatos de ataques de palometas no Rio Santa Maria, na Praia das Areias Brancas. O número de pessoas atacadas foi superior a 40. Em alguns casos, os banhistas precisaram procurar atendimento médico. Maurício garante que, naturalmente, o ambiente vai se adaptando com a nova espécie. Ele compara o peixe com outras invasões conhecidas do povo gaúcho. É uma invasão biológica nova. Então, nesse primeiro momento, a gente vê que ela está em uma super expansão, aparentemente. Mas, com o tempo, ela tende a chegar em uma queda, um novo equilíbrio. Sempre vai ter a palometa. Isso aí é provável que seja essa a resposta. Por exemplo, a gente tem, só para ilustrar, um outro animal que é invasor, que é o javali. Está em um ambiente terrestre. E já é difícil. Tu não tem como identificar todos os locais onde eles estão. Ou, por exemplo, uma planta que é uma invasora. Como o Capim Anônio, que está aqui no estado há uns 50 anos e também não se consegue. A planta está ali, parada no ambiente dela. E a gente não consegue extinguir, eliminar toda aquela invasão. Imagina a dificuldade que a gente tem em um ambiente aquático para poder chegar e exterminar. Então, assim, não tem casos similares em nenhum outro lugar que se tenha conseguido fazer esse extermínio. Legenda Adriana Zanotto